Mesmo. Pronto, já começou. Começou a gramada. Ok, então nós vamos fazer a nossa mandala. E o mais legal de tudo é saber que a mandala tem um poder. Ela é um diagrama cósmico. E dessa forma ela é absolutamente poderosa, principalmente quando você trabalha ela com a consciência, quando você sabe o que você está fazendo, quando você já faz com uma determinada intenção. E isso é que é o básico. É construir a sua mandala com a intenção, com um propósito, com um pedido, com o que quer que seja. Isso é que é o mais importante. A forma como você faz vai ser só intuitiva, resultante disso, e não é tão importante. É claro que se você resolve que você vai colocar um vermelho, você pode dar significado para esse vermelho. Mas o que vai valer realmente é a intenção do significado que você quer dar. Da mesma forma se você puser em uma outra cor ou em uma forma. Então, é assim, a construção da mandala é de infinitas possibilidades. Você pode construir mandalas e mandalas e nunca fazer igual uma à outra. E ela foi estudada por grandes cabeças. O Jung, principalmente, que é o que eu mais tenho referência. Esse é o Giordano Bruno, que foi da época medieval, já sabia do poder da mandala. E todas as filosofias orientais usam esse poder sobrenatural mesmo que a mandala tem. E aqui tem até uma frase do Jung. A mandala é um refúgio seguro da reconciliação interior e da completude. Ele quis dizer, daquilo que você sente interiormente com o seu todo. Porque a mandala, na verdade, ela é um símbolo de um todo. Elas existem na natureza. Existe mandala em tudo quanto é lugar. Então, nos cristais, os cristais de gelo são mandálicos. As flores são mandalas. Os anéis das cascas das árvores, a espiral do caramujo, a teia de aranha, o átomo, são mandalas. Por quê? Porque eles têm um centro. Então, sempre que houver um centro que não está estático, um centro que se irradia ou para fora ou para dentro, isso que é engraçado, há um todo. Então, a mandala é uma totalidade que tem um centro, que tem um movimento. Se irradia para fora ou para dentro. E há uma coisa interessante que eu peguei aqui, que é a numerologia pitagórica, de Pitágoras. Ele atribui a cada letra um número. E a palavra mandala, que, na verdade, em sânscrito significa círculo, a palavra mandala, se você faz todo o cálculo da numerologia pitagórica, dá um, que é o uno. Então, é o quatro mais um, mais os cinco, mais quatro, mais um, mais três, mais um, que dá dezenove. Dezenove é um, mais nove dá dez, dez é igual a um. Então, é o símbolo da perfeição, o símbolo da unidade, a individualidade, a concentração de energia. Então, ela é um símbolo da essência, da existência. É interessante isso. Ela é muito, muito poderosa. Aí, a gente até vê que a mandala, que significa círculo, a gente sabe que o círculo é uma forma muito poderosa desde o início da humanidade. A gente encontra círculo nas pinturas das cavernas, que estão ou em forma circular ou espiralada, em várias datas e em várias regiões do planeta. Na África e Europa, a América sempre teve o círculo como um símbolo, como um signo colocado nas cavernas muito importante. Eles representam a união entre o indivíduo e a divindade. Então, até mesmo lá no monumento inglês, lá de Stonehenge, Há estudos que dizem que essa estrutura foi desenvolvida pelos povos antigos, britânicos, primitivos, acho que era até antes dos celtas, para assinalar o curso do sol durante o ano. E tem uma posição das pedras muito meticulosa, em torno de um ponto central, que permite o alinhamento do nascer do sol no dia do solstício de verão, faz um certo alinhamento e ilumina o altar. Então, aí são realizados os rituais de celebração. Então, a gente vê que o círculo sempre foi um signo de muita importância, muito significado. Até então, a gente vê que os litrais e donos das catedrais católicas são circulares, as construções das mesquitas muçulmanas são todas circulares, as estupas budistas também são circulares, e as tabas indígenas são todas construções mandálicas. Então, está provado que realmente é importante. Essa aí é uma imagem de um símbolo de culto do período Neurítico. encontrado no norte da Espanha. É uma mandala clássica. Tem círculos concêntricos, e em torno de um ponto que eles chamavam de Bindi, que é nada mais, nada menos do que até no hinduísmo, aquele ponto que se coloca no meio da testa, representa a união entre um indivíduo e o seu Deus, e o seu criador. Então, como o significante, a mandala representa o todo. Ela em si, ela é a essência de uma existência, e ela pode ser vista como um modelo de estrutura organizacional. A gente pode usar a mandala para ter uma organização na vida. É um diagrama cósmico, porque ele é encontrado, inclusive, na natureza, e lembra a relação com o infinito, com o mundo que se estende tanto para fora quanto para dentro. A gente sabe que nós temos dimensões de infinitude, tanto para fora quanto para dentro. Se a gente examinar nosso corpo, que tem bilhões de células, cada célula tem uma estrutura que vai ficando cada vez menor, até chegar no átomo, até o átomo já tem divisórias. Então, a gente tem uma infinidade, tanto para cima quanto para dentro. Então, a mandala, ela representa isso. E foi muito usada nas religiões do Oriente, que acabou sendo trazida para o Ocidente, através de estudos do Gustav Jung, e o tradutor do I Ching, que é o Richard Wilhelm, e ainda na década de 20, no século XX. Então, essa influência oriental foi muito forte no Ocidente, e a gente acabou, através dos estudos dessas pessoas, atendendo mais, prestando mais atenção a esses sinais, a esse símbolo cósmico, que eleva para a gente o potencial de mudança da nossa maneira de enxergar a vida. Então, a mandala, ela tem isso, ela tem um potencial de atingir o nosso ser na sua totalidade, até sem que a gente perceba. Então, é assim, se a gente olha para uma mandala, a gente já é influenciado por ela, a gente já absorve algumas informações que estão contidas naquele desenho, sem que a gente perceba. Então, observar ou construir uma mandala é fazer uma viagem, que você faz a partir do centro ou em direção a ele. O centro é sempre muito importante. Ele é, vamos dizer assim, o ponto de foco, é o ponto central. Então, atentas a isso, a gente vê que na Europa também as mandalas foram usadas como apoio visual para atingir estados mentais elevados. Então, por exemplo, aqui a gente tem o labirinto da Catedral de Chartres. É um labirinto que você tem o caminho de entrada e percorre até chegar ao centro. E aqui no centro, há algum tempo atrás, parece que agora não tem mais, tinha uma pedra com uma inscrição. Dizia assim, esta pedra representa o labirinto de Creta. Aqueles que entram só podem sair com ajuda, como Teseu pelo fio de Ariadne. Ou seja, você precisa do apoio de um ser mais sábio, mais superior, ou aqui na Ariadne, é uma alusão à mãe de Cristo, que está numa igreja católica. Mas é importante que a gente perceba que esse caminho para o centro, ou do centro para fora, é uma coisa muito importante, não é uma coisa que se faça aleatoriamente, sem muita reflexão. É preciso uma consciência para fazer esse movimento. Então, a Europa também teve bastante uso das mandalas. O Giordano Bruno, por exemplo, ele que fez essas mandalas aqui, ele foi um cientista, ele era químico, alquimista da época medieval, e ele já sabia da importância da construção e da observação da mandala. Ele mandava as pessoas que o procuravam pedindo ajuda, que observassem as mandalas que ele fazia, porque ele sabia que nesse ato de se observar a mandala, já havia uma organização interna de quem olhava, entendeu? Então, ele viveu na época do Renascimento e foi, inclusive, muito perseguido pela igreja, chegou a ser queimado, né? Na fogueira. Ele foi considerado um bruxo, né? Mas ele encorajava as pessoas a usarem, fazer exercícios de mentalização de mandalas, porque ele acreditava que essas formas ideais causavam uma transformação dentro da pessoa, curavam a pessoa, transformavam a pessoa para, levavam a pessoa para um estado melhor, tá? Então, fazer uma mandala ou observar uma mandala é uma coisa muito séria, não é uma coisa simples e, assim, com poucas consequências, tá? Então, a gente chega no Jung, por exemplo, que escreveu O Homem e Seus Símbolos e fez, ele fazia, ele praticava a questão da construção da mandala, porque ele sempre achou também, claro, que inspirado, provavelmente, nas obras do Jordano Bruno, ele avançou um pouco mais no estudo disso. Então, aí, na mandala, você tem camadas e camadas e você pode ir colocando ou observando essas camadas de forma a centralizar-se também, tá? Então, ele, o Jung, foi quem introduziu o uso das mandalas na psicologia moderna, isso lá para a década de 60. Então, ele mesmo buscou essa, teve essa busca interior dele, própria, a cada manhã ele fazia os desenhos circulares, simplesmente seguindo o impulso, não tinha uma razão, ele não tinha uma razão elegida para fazer isso, ele fazia porque ele gostava. E aí, ele começou a observar que os desenhos mudavam segundo o estado mental dele. Cada dia ele estava de um jeito, então, cada dia os desenhos saiam de um jeito e ele começou a observar como isso era significativo, como isso dava um caminho para o estudo e para a transformação dos estados mentais. Aí, ele desenvolveu um estudo profundo com o Richard Wilhelm sobre a filosofia oriental, o Wilhelm, ele traduziu o I Ching, e então, ele realmente contribuiu muito para que a gente entendesse a psicologia do ser humano mais moderno. ele usava a linha, o ponto, cores, números e outros símbolos. Então, essa, essa, a forma de fazer a mandala é totalmente livre. Cada pessoa vai escolher que símbolos e que tipo de símbolos vai usar. O sempre, o mais importante é que cada símbolo vai ter o seu significado, vai estar ligado a alguma intenção. Isso no nosso caso que nós vamos construir uma mandala que tem um objetivo de conseguir-se alguma coisa ou de se dar passos, não é, à frente no nosso, no nosso trajeto, na nossa trajetória de 2021, né? Então, a nossa intenção é muito importante porque ela é que atribui significado às imagens que a gente for escolher, às formas que a gente for pegar. Então, a gente pode construir infinitas possibilidades dentro de um objeto só. Essa mandala que está aqui é a mandala de Kalashakra. Já falei dela outras vezes, ela, para mim, é muito forte porque ela é uma mandala construída por monges tibetanos que são iniciados para isso. Eles não podem construir sem ter feito uma iniciação. É feita todinha com grãos de areia. Ela é super efêmera. Então, cada coloridinho desses que você vê aqui é feito com grãos de areia colorida. Depois de algum... Ela é sempre feita com a intenção de se manter à paz. A mandala de Kalashakra tem o objetivo de manter a paz. E ela é construída pelos monges nos mais diversos lugares do mundo onde eles são convidados. E ela fica um tempo, é enorme, ela pega, sei lá, os quatro metros de diâmetro no chão, até mais. E depois de um tempo ela é desmanchada. Ela é efêmera. Depois de algum tempo ela é desfeita e as areias ficam todas misturadas de novo e são de novamente separadas e coloridas para a próxima. É um trabalho de formiguinha, um trabalho excepcional. Eu sei porque eu vi uma e foi um choque até quando eu vi. Eu não esperava ver, eu não fui para ver. De repente, onde eu estava, eu me dei de cara com uma mandala de Kalashakra no chão. Fiquei boba. Então, aí, o que a gente vê também é que na época do Renascimento, na época antiga, os grandes sábios e arquitetos, eles construíram catedrais e nessas catedrais sempre tinha o desenho dessas rosáceas, que rosácea também significa mandala, só que a mandala é a palavra em sânscrito e a rosácea é a mesma coisa. mas a gente costuma fazer uma certa diferenciação entre o que é uma rosácea e o que é uma mandala. A rosácea, ela, em geral, é construída nas igrejas e tem a passagem da luz porque ela queria realmente fazer com que quem observasse a rosácea tivesse esse impacto da passagem da luz, porque a luz é o Deus, né? Luz é a iluminação, é o Criador. Então, a gente pode dizer que a rosácea, ela tem a intenção de fazer a ligação do ser com o ser mais criador, com o Deus, com o ser divino. E elas eram sempre feitas em geometria sagrada, né? Que é aquela geometria que é baseada no crescimento da natureza, na sequência de Fibonacci. mais a mandala, a mandala tem uma significação um pouco mais profunda. Por quê? Porque você atribui a cada um dos elementos que compõem a mandala, você atribui um significado, você atribui um pedido, você atribui uma qualidade, tá? Então, tanto as catedrais como as rosáceas foram construídas tendo por base cálculos matemáticos que ainda hoje surpreendem grandes estudiosos do assunto. Então, essa rosácea, por exemplo, é perfeita, né? Ela tem uma precisão geométrica absoluta, o que não significa que toda mandala deva ser tão precisamente geométrica, né? Não há necessidade disso, tá? Ela pode ser construída de uma maneira mais solta, de uma maneira mais gestual. Então, é bom que a gente faça essa distinção, né? Toma água. Toma um pouco. Toma um pouco de água. Eu esqueci de pegar a minha água, mas depois eu pego. Não, é o finalzinho da minha tosse. Então, aqui, a gente vê que as rosáceas eram construídas visando a perfeição, né? Porque quando você mira Deus ou quando você espelha, quando você procura enxergar Deus, você quer enxergar a perfeição, tá certo? Então, essa é a razão das mandalas ou das rosáceas europeias nas catedrais serem tão perfeitas, tá? Agora, aqui, por exemplo, se você for fazer uma divisão simétrica da mandala, você vai utilizar as divisões do círculo, sempre considerando que ela tem um norte, tem um centro em primeiro lugar, precisa ter um centro. Aí ela tem o norte, o sul, o leste e o oeste. Até mesmo esses pontos cardeais já tem uma significação. Se a gente for no dicionário de símbolos e for procurar nas diversas culturas pelo mundo, a gente vai encontrar vários significados para essas localizações. Aqui, o círculo está dividido em seis, mas ele pode ser dividido em três, quatro, cinco, seis, sete, oito, até vinte, até mais, se você for fazer pequenas divisórias. Vou fazer divisão por segundos, por exemplo, vai dar um monte, 360. Então, essa possibilidade de se trabalhar a mandala simétrica é uma, mas não é rigidamente assim que se constrói uma mandala. Você pode fazê-la solta, você pode fazê-la mais livre, em forma espiralada, você pode fazer de outras maneiras, tá? Agora, o efeito de uma mandala é de alteração mesmo do estado de espírito. se você ficar observando uma mandala durante algum tempo, você muda interiormente as suas sensações, porque ela mobiliza isso, ela pressupõe que você, ao observar aquela disposição de sinais, disposição de signos, você tenha emoções, lembranças, então, tudo isso, e que pode ser, por exemplo, num dia de um jeito, no outro dia vai ser de outro, porque depende bastante do ser, do estado do ser, que é mutante, a gente sabe, a gente não está sempre igual todos os dias, tá? Inclusive, a mandala tem isso, tem essa qualidade, ela respeita a maneira como você a olha, tá? Então, então, isso vem com uma informação, antes mesmo que você avalie a qualidade estética da mandala, porque tem umas que são belíssimas, né? O conjunto dela já produziu em você algum efeito, isso é importantíssimo, é o que Jordano Bruno dizia e o que o Jung também afirmou, e cada pessoa vai ter uma resposta diferente, porque depende de cada pessoa que observa, tá certo? Então, para uma pessoa o principal vai ser a cor, para outra pessoa vai ser a forma, a outra ainda vai pensar na harmonia ou na desarmonia, que está lá disposta, na forma como os elementos estão colocados, o tamanho, a gente estava falando que Isabela gosta de fazer tudo no piquimininho, a Márcia já quer fazer uma mandala grande, então, tudo é detalhe que é, vamos dizer assim, secundário na relação da mandala como um todo, tá? Então, pode ser de um jeito, pode ser do outro, o efeito vai ser sempre para cada pessoa da maneira como aquela pessoa vai poder recebê-lo, entendeu? Então, a seleção daquilo que chama a atenção na mandala vai estar com base nos sentimentos, nas emoções, na maneira como a pessoa está sentindo naquele momento, tá? Então, quando nós criamos ou nós observamos uma mandala, obrigatoriamente nós nos envolvemos com os nossos próprios sentimentos e com as nossas intenções, né? No caso, como a gente está pretendendo construir a mandala com intenções, que acho que é isso que a gente está pretendendo, vamos focar muito bem quais serão essas intenções e de que maneira. Então, a finalidade e a intenção que está dentro de uma mandala é muito aberta, né? Pode tudo, né? Tanto você pode criar a mandala simplesmente porque você gosta, pelo prazer de construí-la, mas também com a intenção de potencializar, de potencializar alguma coisa, algum tipo de energia, de movimentar essa energia ou de equilibrar essas energias que você sente que estão precisando de equilíbrio, que às vezes precisam de mais atenção, às vezes de menos atenção para outras pessoas e para nós mesmos. A gente pode fazer mandala para outras pessoas. Eu teve uma época nem era tão moda assim a mandala. Na época que meu filho se separou, estava uma situação tão turbulenta na vida deles que eu sentei e falei, vou fazer uma mandala para eles. E eu fiz uma mandala dispondo naquele círculo a presença do meu filho, da minha nora, das crianças, do pai da minha nora que era uma pessoa super importante naquela época fundamental para a solução do problema e pondo também em cores ou em significados a situação energética daquele momento. Então, o que era muito turbulento, eu punha com uns rabiscos muito fortes, com uma cor forte e, olha, até hoje essa mandala está aqui na minha casa porque ela trouxe resultados maravilhosos. Em questão de poucos dias, um mês mais ou menos, a situação começou a se aclarar e a se definir porque estava tudo tão indefinido naquela época que eu sentia a necessidade de colocar num diagrama uma definição ou um caminho para essa definição. Eu sou super a favor. E também tem outra história de uma amiga, uma aluna minha, a Fabiola, que era minha aluna no ateliê, ela queria demais sair de onde ela morava e morar mais distante, morar num lugar com menos trânsito, com menos barulho. Ela morava em São Paulo, na Alameda Casa Branca. Ela queria porque queria e não via muito jeito. Ela construiu uma mandala para conseguir vender o apartamento e mudar, pois ela conseguiu. Vendeu o apartamento, foi morar lá no Terra de São José em Itu e hoje ela mora em Dubai, mas tudo bem. Ela conseguiu naquela época. Eu fiquei impressionada. Aliás, eu fiz a minha mandala porque eu soube que a da Fabiola funcionou, entendeu? Eu falei, se a Fabiola conseguiu, também eu consegui. E deu certo. Então, é isso. Aqui eu peguei alguns exemplos para vocês verem, por exemplo, essa artista. Ela fez um trabalho interessante. ela foi espelhando os cantos, mas totalmente com uma certa simetria, mas com um certo estranhamento. É uma simetria assimétrica e deu um resultado muito bonito esteticamente. Também eu sei quais as intenções dela ao construir, mas que é bonito de se ver e que traz uma mensagem interessante. Traz. essa aqui também, olha que interessante, super solta. Uma mandala que não teve preocupação de fazer uso de transferidor, uso de régua. Não, ela foi desenhando a mão livre. São três mandalas muito bonitas também. Ela usa as nuances de cor, que eu acho muito legal. Você entrar uma cor mais forte que vai indo para uma mais fraca e uma mais clara. Você usa matizes diferentes. Tudo isso são possibilidades artísticas e que também trazem uma informação emocional. Eu acho. Então, para construir a sua mandala, em resumo, esse aqui é o último. Primeiro, escolha as suas intenções, seus pedidos e transforme essas intenções e pedidos em símbolos. então, sei lá, tenha a intenção de mudar de casa. Então, você faz uma, escolhe uma estrelinha para significar isso ou escolhe uma casinha para significar isso. Qualquer coisa que venha na sua mente e que seja uma escolha sua. Estamos aí no campo das escolhas. Depois, escolha a técnica. Se você vai fazer desenho como a Márcia disse que quer fazer, pintura ou colagem como a Isa fez, mostrou a dela. Em cerâmica, nossa, em cerâmica dá umas mandalas maravilhosas que eu acho que eu vou organizar um workshop só de mandalas na cerâmica porque a gente usa carimbos e é muito legal. Em cáustica, que acho que é o que eu vou fazer, com digital, arte digital, se você trabalha num computador, como a Dani trabalha muito bem, dá para fazer uma mandala no computador. então é isso que tem que escolher. Depois, organize o seu material. Você vai trabalhar, amanhã vai ser o dia de trabalho, então já organiza. Localiza o centro de um círculo. Lembrando que se você quiser fazer o círculo dentro de um quadrado, também pode, porque o quadrado ele é mandálico também, porque dentro do quadrado se insere o círculo perfeito. então você põe o centro, tá? A mesma maneira, o triângulo equilátero também cabe dentro do círculo, então também dá para brincar com essas linhas retas dentro do círculo, né? Também faz um trabalho bonito. E se você tem alguma coisa, algum significado para atribuir a linha reta, também é bom. Agora, você tem que imaginar o movimento. vai ser de dentro para fora? Você está partindo de um ponto para sair de uma situação ou para que essa situação evolua para se desmanchar? Ou você vai fazer uma coisa de fora para dentro? Você tem um objetivo fixo e você olha para esse objetivo e você vai caminhar e vai construir o caminho para chegar nesse ponto. Esse movimento ele tem que estar pressuposto, ele tem que estar imaginado, ele tem que estar desenhado na sua cabeça. Aplique esses símbolos que você escolheu na ordem que a sua intuição mandar. E também tem isso, nada fica errado. Tudo está certo, porque é a sua ação intuitiva também. Se você estava querendo fazer uma coisa, de repente você fez outra e ficou, também não está errado. a construção da mandala tem muito de intuição. A intenção é importante, mas a intuição também. Muitas vezes a intuição até é mais forte do que se imagina. Então é isso, tudo está certo, o que você fizer está certo, vale sempre a intenção. Perguntas? quem quer fazer perguntas? Eu? Fala. A imagem que o caleidoscópio gera é uma mandala? É, é uma mandala. É, porque você faz, o caleidoscópio ele organiza em espelhos, em quadrantes, são os quadrantes do círculo. Ele faz uma mandala assim. eu tenho uma. Adore. E saem coisas lindas, né? Saem coisas lindas. Você pode trabalhar um quarto, um quadrante só e depois você espelha para fazer a mandala. Pode ser uma forma de trabalhar, porque você repete a mesma intenção que você colocou num quadrante. Tá? E, gente, a gente vai fazer junto amanhã.